Depois que eu não partiu Tô vendo vultos pela casa Meu quarto tá vazio E a minha cama tá mal assombrada À noite eu tenho medo, não te esqueço Mesmo acordado tenho pesadelo E na madrugada os supaços pela casa Escuto sua voz me chamando O fantasma da saudade faz Não te esquecer, alguém me assombra mais O fantasma da saudade faz Não te esquecer, alguém me assombra mais Isso é meu café À noite eu tenho medo, não te esqueço Mesmo acordado tenho pesadelo E na madrugada os supaços pela casa Escuto sua voz me chamando O fantasma da saudade faz Não te esquecer, alguém me assombra mais O fantasma da saudade faz E não te esquecer, alguém me assombra mais Eu não sei o que é que me assombra mais Eu tô fazendo então Calma nada, calma é o caramba Somo essas promessas que cê faz em cima da minha cabeça Eu não curto essas paradas, combinou, tá combinado Eu não tô gostando de cê tirando meu coração pro altar Tá achando que é bagunça? Só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação, depois da sua boca só teve a sua Cê me tirou da rua, pô, sem estilo porra nenhuma Se eu não sirvo pra namorar, eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça? Só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação, depois da sua boca só teve a sua Cê me tirou da rua, pô, sem estilo porra nenhuma Se eu não sirvo pra namorar, eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Calma nada, calma é o caramba Assuma essas promessas que cê faz em cima da minha cama É sério, eu não curto essas paradas Combinou, tá combinado Eu não tô gostando cê tirando meu coração pra altar Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação, depois da sua boca só teve a sua Cê me tirou da rua, sigilo porra nenhuma Se eu não sirvo pra namorar, eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação, depois da sua boca só teve a sua Cê me tirou da rua, sigilo porra nenhuma Se eu não sirvo pra namorar, eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Oh, 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 oh Passei a noite e parou, não consegui dormir Perambulando pelos bares, esperando abrir O primeiro refúgio é pedir um café Que vem amar o quente, mentirido ou pesadelo Desacreditei, me belisquei o dia inteiro Mas não acordo, eu não acordo No dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo E que se explodem os convidados Essas flores, esses maços Essa sua mentira, dane-se esse teatro Olha pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem que você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria Ainda caminhar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quando passei a noite e parou, eu não consegui dormir Perambulando pelos bares, esperando abrir O primeiro refúgio é pedir um café Que venha amargo, quente, mentirido, pesadelo Desagreditei, me belisquei o dia inteiro Mas eu não acordo, eu não acordo No dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo Esses flores convidados, essas flores, esses vasos Essa sua mentira, dane-se esse diário Olha pro seu dedo agora Joga essa aliança fora Eu sei bem que você ama, é a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama Você me chama, eu sempre quero as minhas promessas Isso é Léo Cássio, a voz do seu som de mal, meu filho Quantas vezes prometi que não ia ligar Tenho promessas de dois anos pra pagar E eu até poderia dormir Se você não estivesse esbarrado aqui Se vai sair sem mim, pra que tanto perfume? Lembrar que era desse nível meu ciúmes Impossível superar, tem que ter de qualquer forma Mas meu coração te pede e a cabeça aprova Coloca a língua na minha boca Faz gostoso e quebra minha promessa Nós dois suados, no ar condicionado Pra gente se amar sem pressa Coloca a língua na minha boca Faz gostoso e quebra minha promessa Nós dois suados, no ar condicionado Pra gente se amar sem pressa É mais um pra tocar no seu paredão, bebê Se vai sair sem mim, pra que tanto perfume? Lembrar que era desse nível meu ciúmes Impossível superar, tem que ter de qualquer forma Mas meu coração te pede e a cabeça aprova Coloca a língua na minha boca Faz gostoso e quebra minha promessa Nós dois suados, no ar condicionado Pra gente se amar sem pressa Coloca a língua na minha boca Faz gostoso e quebra minha promessa Nós dois suados, no ar condicionado Pra gente se amar sem pressa Eu tenho certeza que não tá fácil pra você Não sofra não, viu? Escute aí, ó Aqui tem alguém com dó de alguém Que me fez tão mal e eu quero bem Que me fez chorar, sorrir também Nem precisa falar, você sabe quem Meu ódio e meu amor tá na mesma pessoa Porque fez coisas que o meu orgulho não perdoa É, não deve tá fácil pra você Que foi capaz de me perder Você me traiu, vou desejar o quê? Boca pra mim, choro pra você É, não deve tá fácil pra você Que foi capaz de me perder Você me traiu, vou desejar o quê? Boca pra mim, choro pra você Essa é mais uma pra tocar na JBL Pra tocar no seu paredão Escute aí, meu filho Meu ódio e meu amor tá na mesma pessoa Meu ódio e meu amor tá na mesma pessoa Porque fez coisas que o meu orgulho não perdoa Ah, é, não deve tá fácil pra você Que foi capaz de me perder Você me traiu, vou desejar o quê? Boca pra mim, choro pra você É, não deve tá fácil pra você Que foi capaz de me perder Você me traiu, vou desejar o quê? Boca pra mim, choro pra você Choro pra você Choro pra você Choro pra você Isso é Léo Cárter A voz do seu sonho e mala Pra tomar cachaça, viu? Verão de Júnior Produções Escute aí, ó E quando o tempo passa Isso não me machuca E tudo cicatriza O que levou ao fim Vou pegar meu celular E para outro lugar Onde eu não posso lembrar Eu vou coitar de mim Espero que fique bem Que não conheça ninguém Que não machuque alguém Que faz de tudo pra te ter Um dia vai aprender Um dia vai aprender Que o coração não é brinquedo Pra amar tenho medo E a culpada é você Pra que eu fui me apaixonar? Tá doendo, mas vou superar Pra que eu fui me apaixonar? Oh, 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 oh Tá doendo, mas vou superar Essa daqui eu vou oferecer Essa daqui eu vou oferecer Pra todos os motoristas De aplicativo do meu Brasil Escute aí, bebê Espero que não machuca Espero que fique bem Que não machuca alguém Que não machuca alguém Que faz de tudo pra te ter Um dia vai aprender Que o coração não é brinquedo Pra amar tenho medo E a culpada é você Oh, 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 oh Pra que eu fui me apaixonar? Oh, 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 oh Tá doendo, mas vou superar Pra que eu fui me apaixonar? Oh, 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 oh Tá doendo, mas vou superar Eu vou superar Vou superar Se tem sentimento Lá no repertório da voz Seu sonho de mar Meu coração sem direção Voando só por voar Voando só por voar Sem saber onde chegar Sonhando em te encontrar E as estrelas Que hoje eu descobri No seu olhar Que as estrelas Vão me guiar Se eu não te amasse Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse os sonhos Dentro de mim E vivesse na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração Hoje eu sei Eu te amei No vento de um temporal Mas fui mais Muito além No tempo de um vendaval Nos desejos Num beijo Que eu jamais provei igual Que as estrelas Dão um sinal Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse os sonhos Dentro de mim E vivesse na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração Meu coração Meu coração Resolve os seus B.O. aí minha filha Depois cê me procura Já pensou que constrangedor Nós no quarto Fazendo amor Ele ligando, ligando Quebrando o clima Cê tem passado Pra passar pra frente aí E quem não bloqueia Ainda espera uma mensagem Uma ligação Só fala de tirar minha roupa Quando cê tirar o resto dele Do seu coração Resolve os seus B.O. primeiro Mamadeando o nosso beijo Não é que eu não quero você Só não quero você Com sentimento antigo no meio Resolve os seus B.O. primeiro Mamadeando o nosso beijo Mamadeando o nosso beijo Não é que eu não quero você Só não quero você Com sentimento antigo no meio Isso é o cássio E quem não bloqueia Ainda espera uma mensagem Ainda espera uma mensagem Ainda espera uma mensagem Uma ligação Só fala de tirar minha roupa Quando cê tirar o resto dele Quando cê tirar o resto dele Do seu coração Resolve os seus B.O. primeiro Mamadeando o nosso beijo Não é que eu não quero você Só não quero você Com sentimento antigo no meio Resolve os seus B.O. primeiro Mamadeando o nosso beijo Não é que eu não quero você Só não quero você Com sentimento antigo no meio Resolve os seus B.O. primeiro Mamadeando o nosso beijo Não é que eu não quero você Só não quero você Com sentimento antigo no meio Resolve os seus B.O. primeiro Mamadeando o nosso beijo Não é que eu não quero você Só não quero você Com sentimento antigo no meio Só é dois quando não tem um terceiro Essa daqui eu ofereço Pra todos os choclés do meu Brasil A galera dos caminhões História Você tinha uma lei decretada E não mudava por nada Até se esqueceu Que quando o assunto é eu Seu coração não tem palavras Você tem que parar de arrumar Essas confusão De falar que não De falar que não vai me querer Você sabe isso não vai acontecer Melhor você desistir De desistir de mim Melhor você desistir De insistir no fim Você me bloqueou As fotos apagou Tentou, tentou, tentou De número mudou Mas nada resolveu Não me esqueceu Você me bloqueou As fotos apagou De número mudou Tentou, tentou, tentou Mas nada resolveu Não me esqueceu Você pode botar Trinta cadeados No seu coração Que quando eu chego perto É cadeado E roupa no chão Manda um abraço Mais que especial Pra página Loucos por caminhão Isso é Léo Casteira Vote seu som de mala Meu filho Escute aí Cê tem que parar De arrumar Essas confusão De falar que não De falar que não vai me querer Cê sabe isso não vai acontecer Melhor cê desistir De desistir De mim Melhor cê desistir De insistir No fim Você me bloqueou As fotos apagou De número mudou Tentou, tentou, tentou Mas nada resolveu Não me esqueceu Você me bloqueou As fotos apagou De número mudou Tentou, tentou, tentou Mas nada resolveu Não me esqueceu Você pode botar trinta cadeados No seu coração Que quando eu chego perto É cadeado E roupa no chão Você pode botar trinta cadeados No seu coração Que quando eu chego perto É cadeado E roupa no chão Desistir de nós Pra nunca mais sofrer Por favor me esqueça Não quero te ver Sai da minha vida Pra não mais voltar Me deixa de lado Vou te superar Desistir de nós Pra nunca mais sofrer Por favor me esqueça Não quero te ver Sai da minha vida Pra não mais voltar Me deixa de lado Vou te superar Enquanto eu buscava Enquanto eu buscava Coragem pra falar Aos poucos me perdi E eu não queria magoar Tava contando as horas E os minutos pra dizer Que eu não ia aceitar E você ia me perder E agora não dá mais Criei coragem pra falar Eu não sou mais dependente Você não soube me amar Enquanto eu chorava Você me deixou no chão E agora estou sofrendo Aqui nessa solidão Desistir de nós Pra nunca mais sofrer Por favor me esqueça Não quero te ver Sai da minha vida Pra não mais voltar Me deixa de lado Vou te superar Desistir de nós Pra nunca mais sofrer Por favor me esqueça Não quero te ver Sai da minha vida Pra não mais voltar Me deixa de lado Vou te superar Me deixa de lado mulher Eu vou tomar minhas pitu E esquecer de você viu Isso é Léo Carter A voz do seu som de mala Escute aí, bebê A vida é feita de escolhas E a melhor que eu fiz Foi te amar Se o céu tá no claro Se o dia tá claro Se o clima tá quente Ou se vai chover São coisas que a gente Não pode prever E o portão pra fora Pessoas e decepções Que vão acontecer São coisas que a gente Não pode prever De tombos em tombos Porrada em porrada Depois de umas bocas erradas Tem beijo que é de visão de mágoas Tipo esse seu Que a gente não escolhe Simplesmente acha Eu escolhi te amar Eu escolhi te amar E pra sempre ter você Escolho Te fazer chorar E nunca te perder Eu escolhi perdoar Com você evoluir E o que passou Se o céu tá no claro Se o céu tá no claro Se o céu tá no claro Se o clima tá quente Ou se vai chover São coisas que a gente Não pode prever E o portão pra fora Pessoas e decepções Que vão acontecer São coisas que a gente Não pode prever De tombos em tombos Porrada em porrada Depois de umas bocas erradas Tem beijo que é de visão de mágoas Tipo esse seu Que a gente não escolhe Simplesmente acha Eu escolhi te amar E pra sempre ter você Escolho Nunca te fazer chorar E nunca te perder Eu escolhi perdoar Com você evoluir E o que passou Deixa passar Eu escolho ser feliz Se o céu tá no preto E você de noiva É por causa das nossas escolhas Se o céu tá no preto E você de noiva É por causa das nossas escolhas Mais uma da voz Do seu som de mala Escute aí rapaz É bem feito pra mim E coloquei meu sentimento Numa transe E só transe Fim É bem feito pra mim Cê deu sinal que ia me machucar E eu fui mesmo assim E eu fui mesmo assim Te perder vai fazer menos mal E ter meio fica meio tchau Vai lá buscar migalhas de amor Que eu dou em excesso Meu beijo é todo seu e sei que é resto Cê sabe porque eu não sou o amor Da sua vida Porque eu presto Vai lá buscar migalhas de amor Que eu dou em excesso Meu beijo é todo seu e sei que é resto Cê sabe porque eu não sou o amor Da sua vida Porque eu presto Eu valo mais que essas garrafas que cê bebe Mais que essas camas erradas que cê amanhece Só não consigo dar o troco que eu quero Porque eu presto Eu valo mais que essas garrafas que cê bebe Mais que essas camas erradas que cê amanhece Só não consigo dar o troco que eu quero O que eu presto Escute aí o repertório pra tomar cachaça É pra virar o copo, né? Te perder vai fazer menos mal E ter meio fica meio tchau Vai lá buscar migalhas de amor Que eu dou em excesso Meu beijo é todo seu e sei que é resto Cê sabe porque eu não sou o amor Da sua vida Porque eu presto Vai lá buscar migalhas de amor Que eu dou em excesso Meu beijo é todo seu e sei que é resto Cê sabe porque eu não sou o amor Da sua vida Porque eu presto Eu valho mais que essas garrafas que cê bebe Mais que essas camas erradas que cê amanhece Só não consigo dar o troco que eu quero O que eu peço Eu valho mais que essas garrafas que cê bebe Mais que essas camas erradas que cê amanhece Só não consigo dar o troco que eu quero O que eu peço Porque eu presto Uma mesa e um copo em cima Num bar de esquina É a minha rotina Beijando de vez em quando Às vezes sobrando Mas nunca chorando É que quando você é completo Sozinho Não precisa de ninguém pra completar Não é que ninguém me quer Tem gente que quer Eu que não tô querendo me amar Eu tô de boa Mas tão de boa Que eu nem preciso de outra pessoa Eu vejo poucas E eu tiro roupas Melhor assim que ninguém se magoa Eu já namoro com a melhor pessoa A minha pessoa A minha pessoa Eu aprendi A minha mãe em primeiro lugar E ser o meu próprio amor Escute aí É que quando você é completo Eu tô sozinho Não precisa de ninguém pra completar Não é que ninguém me quer Tem gente que quer Eu que não tô querendo me amar Eu tô de boa Mas tão de boa Que eu nem preciso de outra pessoa Eu vejo poucas Eu tiro roupas Melhor assim que ninguém se magoa Eu já namoro com a melhor pessoa A minha pessoa A minha pessoa